Oi meninas, hoje é sábado, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês, né, fiquei meio apertada essa semana, então não teve como, a gente, eu tô gravando e tive entregas pra poder fazer, tive muitas caixas, aí não teve como eu tava gravando, então, hoje é sábado, eu vou começar esse vídeo. E aqui eu tô fazendo essa caixa no tamanho 30x30, vou mostrar mais ou menos como tá ficando, porque eu já comecei a adiantar ela e depois eu vou fazer o vídeo 2 com a parte final da caixa. Aqui essa técnica é marmorizada, olha que linda, espero que esteja ajudando pra ver. Eu já fiz uma marmorização com esponja, esponja mesmo que eu uso de cozinha, tá? Depois eu vou mostrar como que eu faço, coloquei esses pezinhos gigantes de pérola, ela é uma caixa de fechar, né, com fechadura, ela já vem com essa fechadura, ela tá meio 30x30, borrei aqui, gente, só um pouquinho. Aí, eu vou mostrar agora pra vocês como que eu faço essa bolinha, pra ficar bem certinha, assim, bonitinha, ela toda certa. Pronto. Só deixar de secar agora, aí fiz essas bolinhas já e vou usar esse papel de escreve aqui, ó. Depois, no final, eu vou mostrar qual papel que eu vou usar. Eu vou usar, se você não tem o pinta-bolinha, porque o artesão tem que ser muito criativo, né, todo mundo sabe disso. Então, se você não tem o pinta-bolinha, você pode usar esse pincel de cabo aqui, amarelo, eu tô usando um de cabo amarelo mais grossinho que eu tenho. E toda vez que eu volto, eu vou e volto na minha vasilhinha de tinta branca pra fazer a bolinha, mas pode ser feito com pinta-bolinha também. Então, eu vou dando esses espaços aqui, ó. Eu vou tentar mostrar bem pra vocês. Aí, eu vou dando esses espaços aqui, ó. Aí, eu vejo que tá precisando de mais. E eu vou e faço isso. Aí, aqui, eu já encontro mais embaixo, ó. Tá? Eu coloco no meio desses espaços as bolinhas. Pra ficar certinho e ficar bonito, proporcional pro tamanho da caixa, pro desenho ficar bem bonitinho. Eu faço mesmo no olho. Pode fazer agratório também, do jeito que a pessoa quiser, viu, gente? Eu gosto da pessoa. Eu prefiro fazer assim. Então, aqui, você pode apoiar o dedo assim, ó. Seu dedo mindinho e coloca assim. E vai fazendo. Aí, aqui, de novo. Peraí que eu me perdi. Ah, é. Tudo bem, gente. Eu mesmo tô me perdendo aí. Pronto. Eu preocupei com o dedo em mostrar essa parte, como que fica. Como que você iria apoiar. Então, aqui, de novo. Aí, agora, você segue certinho. São, ó. Três. Quatro. Segue sempre na mesma direção. Cinco. Seis. Ó. Aí, vai ficando assim. Aí, aqui, de novo, você põe no meio. Mais pra baixo um pouquinho. Um. Duas. Três. Ficou muito pequeno e você volta. Quatro. Cinco. E assim, vai seguindo. Aí, volta de novo. Só que aqui, eu já tinha feito. Aí, eu vou finalizar aqui. Com essa parte. Dando espaço. Aí. Pronto. Esbarrei ele. Só a gente... Fui colocar o dedo pra mostrar um apoio melhor. Na verdade, eu nem uso o dedo. Pronto. Aí, aqui, a gente faz isso. Se sujar, não tem problema. É só limpar. Vai fazer reboqueira. Passar tinta em cima de onde tá molhada. Aí, aqui, é só a gente limpar. Pega um pedacinho de pano, de guardanapo. Eu já vejo sempre assim à vista. Molho no meu vaselinho de água. Tá? E faço assim, ó. Pronto. E aqui, limpa de novo. Aí, eu vou ter que esperar secar. Passar um pouquinho de preto pra ficar bem certinho. Ou mesmo, só passar água mesmo. Bem... Não passa muito umedecido. Quando isso acontecer, isso não, tá, gente? Senão, vai manchar a sua caixa. E manchar o que tá à volta também. Aí, espera secar, pra gente ver se vai precisar de passar de novo. No mais, é isso. É, eu tô fazendo essas bolinhas. Já fiz na parte da frente. Agora, eu vou fazer aqui. Só que, como a frente ainda deve estar secando, provavelmente. Eu vou colocar a minha... Eu vou usar esse papel, tá, gente? Esse papel é maravilhoso. Depois, eu vou mostrar com calma tudo que eu usei. O que eu vou fazer no final, tá? Então, agora, eu vou continuar dando continuidade. Nessa parte do meu trabalho, aqui na Artambi, eu não fiz nada. Por dentro, ela já tá toda pintada. Aí, por dentro, eu fiz assim, ó. O ideal é esperar secar, pra você poder encostar. Senão, vai sujar toda, já tá toda pintada, tá? Eu fiz esse tom, assim, um tom de... Ele é concreto. Essa cor aqui é o concreto, com um pouco de verde. E branco, eu misturei tudo, assim, concreto, verde e branco. E aqui, eu misturei só... Aqui, eu passei só concreto, com um pouquinho de branco. Então, a caixa tá ficando assim. Aí, vou dar continuidade no próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando, continuem assistindo. Pra não ficar muito longo. Depois, a gente vai chegar na parte final, vou mostrar tudo que eu fiz, gente. Tá? E o que eu tô fazendo ainda. Mas, espero que vocês estejam gostando, meninas. Continue assistindo aí. Fizou toda manchadinha de tinta. Tchau, tchau. Continue assistindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.